Eu acho assim, eu acho que a vida é incrível. Eu tive a sorte de encontrar um cara com o Frido Herc, da minha cultura, pra fazer um projeto desse jogo, entendeu? É uma sorte. É um pouco do estilo também, mas é uma sorte. E aí, como você falou, é uma batalha. A gente se monta um espaço, melhora o espaço, trata o povo com um carinho, e você escolhe as peças. Eu coloco aqui as peças que eu gostaria de ver. E tento atender com a maior hospitalidade de carinho no mundo. Eu acho que coloco bem. Gentileza, gente de gentileza. Não é uma cidade tão caótica quanto São Paulo. Tive tantos espaços. A gente ter esse espaço já na memória, na lembrança das pessoas é uma referência. É o nosso maior grupo.